Olá aluno, querido aluno do oitavo ano, eu sou Diana Ribeiro, professora de língua portuguesa e estou aqui para colaborar com esse desenvolvimento intelectual de vocês, ok? Mas com isso, nós dois juntos, estudando, compartilhando, pesquisando, analisando, questionando, ok? Então vamos a nossa aula que é o que interessa e explorar essa gama de informação que tem a nossa rica língua portuguesa, tá certo? Vamos aqui! A tirinha é o gênero textual que explora texto imagético e texto escrito. Trabalhando temas atuais, temas antigos ou temas futuros. A tirinha pode apresentar um ou vários personagens que dialogam entre si para entreter o leitor ou fazer crítica a algo ou alguém ou alguma instituição. Nesse caso, nós vamos abordar fato e opinião dentro dessas tirinhas. E como é que nós vamos trabalhar esse fato e essa opinião? Então, vamos para o fato propriamente dito, que é algo ou evento que realmente aconteceu. Não há como duvidar nem questionar. Questionar é perguntar, né? Então, aconteceu mesmo, é algo concreto em termos de ação. O Brasil é um país da América Latina. Há como duvidar disso? Então, no mundo jurídico disse, há contra fatos, não há argumento. Então, um fato feito, concluído, realizado, algo que aconteceu. Já a opinião é o que pensamos, às vezes, sem ter certeza da veracidade. Ou seja, da verdade. É uma ideia sobre um fato. E cada pessoa tem a sua em particular. É subjetiva, depende da vivência de cada um e tem muito a ver com o julgamento que fazemos de algo ou alguém. Nessa seriamente, uma opinião não está embasada em uma certeza ou uma segurança. Bom, a minha opinião, a sua opinião, meu querido aluno, é baseada na história de vida, na nossa maneira, na maneira como fomos educados ou educadas, na educação escolar, o nível, o grau de conhecimento, o conjunto de valores e valores éticos e morais de cada pessoa. Tudo isso contribui para formar a opinião de cada sujeito. E essa opinião, às vezes, ela é muito evasiva. Ah, eu acho isso e aquilo. Mas ela não tem fundamento. Ela não tem algo consistente. Ela está na base do achismo. Então, você não tem certeza do que você está falando. Tenhamos muito cuidado com isso. Certo? Por quê? Vamos ver um exemplo. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Deveria ter um bom fundamento. Deveria ser embasada. Deveria ser algo que não tivesse... Ah, eu acho pronto. Ou então copiar a ideia de alguém que é influente em sua vida. Pessoas que influenciam outras contribuem para formar opiniões. E essas opiniões nem sempre é a minha. Eu apenas imitei a do outro. E tenhamos o cuidado porque a partir daí nós geramos uma coisa chamada polêmica. Polêmica da ideia de polos. O sentido da palavra original é uma guerra de opiniões. Guerra de ideias. Então, o polo positivo. Observe aí o sinalzinho amarelo. E o polo negativo. Observe aí o verde. O a favor e a opinião contra. Então, é da diversidade de opiniões sobre determinado assunto que surge a polêmica. Colocar em situações extremas. Então, essa guerra. Acontece em algum assunto, as redes sociais. As pessoas gostam muito de mergulhar nisso aí. Então, vem uma avalanche de opiniões contra. Uma avalanche de opinião a favor. E desse mundo de opinião, vem as críticas ferrenhas e ofensivas que geram aversão ao outro. Então, tenhamos muito cuidado com as polêmicas, com o bafafá, com as opiniões que se caracterizam como instrumento de discussão. Instrumento de discórdia. Certo? Até porque o discordar faz parte da nossa vida. Mas o discordar impondo, determinando, aí a gente entra em um outro processo. Vejamos um exemplo aqui. Eu sou encantada por Mafalda. Vamos lá. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Disse o amiguinho de Mafalda. Aposto, retroca Mafalda, que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. E você, o que que acha? Você pensa que, ou vive no universo de pessoas que pensam que o ano que vem, ou desejam que o ano que vem seja sempre melhor que o ano que a gente está vivendo? Existem pessoas pessimistas que acreditam que nada vai melhorar, nada vai mudar, as coisas só tendem a piorar. Existem pessoas indiferentes à mudança do tempo, para ela tanto faz, tanto fez. Porque a vida dela não está lá, essas coisas, ela não vê mudança. Então, ela não deseja nada, mas também não diz que vai acontecer algo negativo. Existe aquela pessoa extremamente otimista, alegre, confiante, que acredita numa mudança, em um ano melhor. Existe aquela pessoa que quer que o ano se repita, as vivências, tudo que ela viveu se repita. As pessoas esperam um pouco isso, existem pessoas que esperam. Ah, esse ano foi maravilhoso para mim, tomara que o ano que vem seja igual. Então, você acha o que? Isso é motivo para polêmica ou é algo leve, não geraria polêmica? O que que você acha? E em dando seguimento a isso, vamos analisando fatos e opiniões. Vamos observar o que que Armandinho apresenta para a gente. Artigo 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Bom. São dotadas de razão e consciência. Nossa. E devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Vamos voltar ao primeiro quadrinho. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sim. Isso é fato. A liberdade dela, a dignidade dela e o direito delas tem que estar preservado. Mas, no segundo quadrinho, ele sozinho, reflexivo, pensa. São dotadas de razão e consciência. Será que todas as pessoas são dotadas de razão e consciência? Nós vivemos em um planeta em que as pessoas são conscientes e racionais em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente? Se isso é questionável, então isso é uma opinião. E devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso é questionável por quê? Porque existem pessoas que não querem agir com o sentimento de irmandade, com a postura irmã com a outra. Ou seja, caridosa, acolhedora e com a postura daquele que acolhe, daquele que ajuda, que dá a mão para o outro se levantar. Que divide com o outro, que aprende a somar e a dividir e a multiplicar. Então, se isso também é questionável, isso muda de um lugar para outro, de uma pessoa para outra, então isso é uma opinião. Bom, então nós só temos aqui fato somente no primeiro quadrinho. Triste realidade, mas é a realidade de hoje. Bom, um ponto muito importante é o ponto de vista. Vamos ver aqui na tirinha de Armandinho. Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também, Pudim. E eu não. Estou muito bem aqui. O que é que essa tirinha lá nos traz? De reflexão. Que Armandinho se permitiu ver sobre o ponto de vista do colega. Mas que Pudim preferiu ficar estático num lugar cômodo dele. É muito cômodo você estar no seu lugar e não querer avançar. Eu não quero olhar, não quero mudar porque dá trabalho. Eu não quero buscar porque é cansativo. Eu prefiro ficar aqui. Está muito bem aqui como eu estou. Não sabendo ele que o crescimento do ser humano está justamente em se permitir ver as coisas por outro ângulo. De outra forma, com outra perspectiva, a partir de outro ponto de vista. Em resumo, o que estudamos? O que você lembra? As tirinhas, polêmica, opiniões e fatos. Bom, partindo do fato, algo que aconteceu, algo concreto, algo que você não tem como duvidar e questionar. A opinião é o que eu penso, o que você pensa pode ser diferente. E eu tenho o direito de pensar diferente. Você tem o direito de pensar e manifestar seu pensamento sem que isso venha ferir ninguém, ofender ou diminuir ninguém. Então, quando essas opiniões, elas entram, por exemplo, nas redes sociais, de forma como um tsunami, como um avalanche, e elas são tão extremas, é como se você estivesse num tatame, como se você estivesse degladiando. E cada um pensa de um jeito e um se opõe ao outro de forma ofensiva, de forma agressiva. Você gera polêmica porque você entra numa guerra de discussão e, às vezes, a sua opinião, a opinião do outro, não tem nem muito fundamento. É só porque você acha ou só porque você foi na vibe dos outros, foi na ideia do outro e entrou nessa discussão, mas ela não é construtiva. Pelo contrário, ela é destrutiva. Ela causa cirramento, discórdia, separação. Então, nós devemos ter cuidado com os polos de discussões e de opiniões se eu não sei, se eu não entendo. É interessante que a gente aprenda a opinar quando a gente souber embasar. É interessante que a gente coloque o que pensa sem ser positivo, determinante, como se aquela fosse a última verdade do mundo que você pegou e abraçou e você é o dono da verdade. Esse cuidado, ele é muito importante. Por isso que nós temos as discussões divergentes, as opiniões divergentes, teóricos que pensam diferente e que, ao mesmo tempo, chegando no final, eles se completam. O que um não enxergava, o outro passou a enxergar e acabou que um completou o outro. Isso, a ciência comprova muito isso, principalmente no campo da biologia. Ok? Então, é importante que vocês aprendam a não polemizar tanto. E para finalizar, e agora é só exercitar. Vamos ler a tirinha de Armandinho aqui. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer o bem ao outro, é generosidade. Nossa, que lindo. Aqui você entende que está claro uma opinião, ok? De Armandinho. Agora eu quero saber da sua. Apresente duas opiniões sobre o que é amar. E apresente para o seu professor, socialize com seus colegas, mostre a sua concepção, a partir do seu ponto de vista, o que é amar. Dê a sua opinião a partir do lugar que você ocupa, na sociedade, na família, o amor que você recebe, o amor que você espera, o amor que você já vivenciou, que você doou. Então, apresente a sua opinião para o professor e eu ficarei muito feliz sabendo que você está se dispondo a escrever sobre o que pensa em relação a amar. Bye! Até a próxima aula!